Música Perto de Melripol, sul da Ucrânia, Ludmila Ramenko observa os destroços de sua casa, destruída por um bombardeio em janeiro. Mais de um milhão de ucranianos foram deslocados internamente por causa do conflito. Segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU, o número de mortos já ultrapassa os 6 mil. Depois, com o bombardeio de artilharia, matou o marido, a irmã e o filho de Lena, a família Lyubov deixou a cidade de Debalsev e fugiu para Kiev. Eles escaparam, deixando quase tudo para trás, levando consigo memórias de tempos mais felizes. Crimes contra a vida selvagem devem ser levados a sério. Esta foi a mensagem da ONU na última semana para marcar o Dia Mundial da Vida Selvagem. Nos últimos anos, o comércio ilegal de animais e recursos naturais se transformou num dos maiores crimes organizados transnacionais. O diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente se pronunciou sobre o assunto. De 20 a 25 mil elefantes são mortos na África todos os anos. Para marcar o Dia Mundial da Vida Selvagem, o presidente do Quênia, o Ruru Kenyatta, queimou 15 toneladas de marfim no Parque Nacional de Nairobi. O preço final do marfim, obtido com a caça furtiva na África, pode chegar a quase 200 milhões de dólares na Ásia. No seu mais recente esforço para melhorar a saúde global, a Organização Mundial da Saúde iniciou a luta contra o vício em alimentos e bebidas ricos em açúcar. As novas doutor Branca, as novas diretrizes de saúde, buscarão, através de políticas públicas, regular os açúcares livres, isto é, açúcares usados no processamento e na fabricação de alimentos. Com isso, espera-se melhorar os padrões de saúde global para adultos e reduzir a obesidade infantil. Establishing taxation policies on sugary rich foods and beverages, curbing the marketing of foods rich in sugar, salt and fat, having clear labels on the food products and having a dialogue with the food industry to reduce the sugar content of food products. Acompanema de saúde global para adultos em açúcar.